Estamos de volta com o programa da comunidade, você que está acompanhando a gente agora, vamos trazer informações de polícia, só que essa sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer informações pra você sobre a morte do sargento Melchizedek. Na segunda-feira ele foi encontrado morto dentro do carro dele com um tiro na nuca e em tempo recorde a delegacia de homicídios e sequestros já tinha encontrado os dois suspeitos da morte do sargento. Esse aí é o Enderson Silva, que é o primo do soldado, o Brendo Silva, que foi preso já. Ele foi preso ontem, né? Antes de ontem à noite, esse daí é o Brendo Silva, foi preso. Segundo informações, ele estava fardado e testemunhas viram quando ele saiu do carro. Esse o Enderson, que você está acompanhando as imagens agora, se entregou. Se entregou na delegacia de homicídios e sequestros, você que está acompanhando agora, e nesse momento ele presta esclarecimento sobre o acontecido para o delegado adjunto da delegacia especializada em homicídios e sequestros. O Enderson Silva, primo do soldado, Brendo Silva, que teria disparado contra a nuca do terceiro sargento Melchizedek. Os dois estavam aí dentro do carro, dentro do veículo, dentro do veículo do sargento Melchizedek, quando supostamente eles teriam que ir pagar uma dívida, porque o soldado Brendo Silva devia um dinheiro do sargento Melchizedek, que era agiota, infelizmente. E segundo informações aí, ele teria sido ameaçado pelo sargento, né? Não sei se foi de repente isso que aconteceu, porque o sargento também tinha uma arma dentro do veículo. E o primo do Brendo Silva, o Enderson Silva, acabou disparando contra a nuca do sargento Melchizedek, que morreu na hora. Ele ainda não havia sido entregue, não havia sido preso. E a gente traz para você mais essa informação aí. Olha só, gente, são 12 horas e 36 minutos. A gente vai mudar de assunto, vai trazer informações agora sobre uma operação da Polícia Civil. A Polícia Civil falou agora há pouco sobre o balanço das operações Cumpra-se o Dever 2 e não a violência doméstica, que são cumprimentos de mandados de prisão por causa de pensão alimentícia não paga e violências domésticas. Quem vai trazer informações para a gente é a Marquilze Pereira na tela do Agora. Marquilze. É isso mesmo, as equipes da Polícia Civil ainda estão na rua, 100 mandados de prisão, de pensão alimentícia foram expedidos e 10 de violência doméstica. Algumas pessoas já foram presas, elas estão aqui na Delegacia Geral de Polícia Civil. A maioria é pai que não paga a pensão alimentícia, que se separou da esposa, tem o compromisso de pagar, mas não tem feito isso. Eles estão presos e só vão ser liberados quando regularizarem a situação junto à Justiça, pagarem pelo menos as três últimas parcelas. Marquilze Pereira parou agora. Muito obrigada, Marquilze Pereira. Lembrando que quem pariu, Matheus, que o embale, não pagou a pensão alimentícia, infelizmente, não justificou até o Poder Judiciário. É importante se dizer isso. Porque perdeu o emprego, não conseguiu pagar porque perdeu o emprego, tem que ir lá comunicar na Justiça. Não fica falando com a mulher, não, porque tem mulher que é tinhosa, ela vai te botar na cadeia sim. Pelo não pagamento da pensão. Então não pagou a pensão, não justificou na Justiça, infelizmente vai preso e pode ficar preso por pelo menos 90 dias. São três meses preso. É pior. Então vai justificar que é melhor. E a mulher não está sendo ruim, não. A mulher tem que sustentar a criança. O caboclo vai lá, faz a parada, faz a bagaceira, o menino nasce, depois não quer mais arcar com a responsabilidade. Não está certo, não. São 12 horas e quanto? Me dizem, 38 minutos. Volta a parada, está aqui chateada, sei com o que. Volta contigo. Valeu, Marcinha. Vem para cá, vem para cá para a gente fazer aqui o nosso agora premiado de hoje. Eu estou aqui com o telefone na mão e você vai ficar responsabilizada. É comigo. Vai ficar responsável dele. Eu vou ligar. E você daí de casa, fique atento. Fique atento. Aí, olha só, são 11 horas e 38 minutos. Nossa, muito obrigado pela sua participação. Estou esperando o número, digo o número que eu tenho que ligar aqui, viu, minha gente? Vamos lá, Marcinha. Atenção, atenção você de casa. Saia do banheiro, saia da cozinha. Pare que você esteja fazendo. Ah, do bolo aqui, Ivan. Vou tentar o primeiro número, hein? Estão me dizendo aqui. Da vovó Tereza. Bolo da vovó Tereza é o nosso agora premiado de hoje. É um bolo pudim. Tem que participar, tem que ficar do lado do telefone, hein, minha gente? Posso falar? Pode mesmo. Ó, bolo pudim aqui. Como é que é? A massa de arroz, né? Que é um produto que eles usam lá no bolo da vovó Tereza. Um produto aí, uma novidade. Espera aí, fala tudo. Hoje é aniversário da Ale Mourão, Ale. A Ale Mourão do nosso coração. Primeiro foi um cinto. Um grande beijão para você. Eu achei que era uma bomba. Parabéns, Alezão. A lesão. O Ivana Cimento está dizendo, está mandando para você um beijo. O que você vai fazer? Nada. O Ivana Cimento está te mandando um beijo bem grandão, do tamanho de um coração inormão. E eu também estou te mandando um beijão bem grandão. Eu vou te mandar um beijão para ela também, bem grandão. Eu vou jogar papel aqui. Bem grandão, Ale Mourão. Você mora no nosso coração, Ale Mourão. Isso aí, Ale Mourão. Parabéns. Parabéns. Feliz aniversário. Eu também faço parte de sua irmã. Muitas alegrias. Valeu. Um beijo. Amanhã só. Ninguém sabe disso. Só amanhã. Vamos lá, você que tem... Cadê, meu irmão? Já posso ligar? Vamos lá. Olha, são 12h40 você que está ligando lá. No nosso agora premiado, bolo pudim. Vamos lá, Talainha. Você vai ficar com esse bolo. Atenção, vou ligar agora, hein? Luga, Ricardinho, está chamando. Alô, para você de casa? Alô, Roteiro, irmão. Como é teu nome, Cavalca? Oi. Como é teu nome? Oi. Teu nome? Lamont. É Lamont? Lamont, Lamont. Lamont, Lamont. Lamont. Já. Lamont, você já ganhou um prêmio aqui, não ganhou? Não, foi minha esposa. Ah, Lamont. Infelizmente, você já ganhava. Não, mas ganhei hoje, muito rápido. Olá, Lamont. É o primeiro que disser oi, Lamont. Fala com a produção aí. O primeiro que disser oi lá no 91-537-959 vai levar o bolo da vovó Tereza, porque aqui só dá para ganhar uma vez. Beijo, gente. Boa tarde, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Sexta, amanhã é sexta-feira. Vamos conversar.